e votar proposições da comissão. A presidência comunica que a partir deste mês, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo no portal da Assembleia. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa... Alguns requerimentos. Alguns requerimentos. Passa a presidência para o deputado João Leite, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos. Caixa não é mais velha do que eu. Minha palavra, V. Exª. A deputada que subscreve requer de V. Exª nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizada audiência pública na Comissão Extraordinária das Mulheres para debater a violência contra as mulheres lésbicas, bis e trans no Estado. Deputada Marília Campos. A deputada que subscreve requer a V. Exª nos termos regimentais seja enviado pedidos de providência à Organização Mundial da Saúde de OMS, solicitando na revisão do Código Internacional de Doenças, SID-11, a retirada do SID-F64, transtornos de identidade e de gênero, da categoria de transtornos psicológicos e comportamentais, e a reclassificação da transexualidade na nova categoria Condições Relacionadas à Saúde Sexual. Requer ainda, seja a mesma, solicitação encaminhada ao Centro Colaborador da OMS para a classificação das doenças localizadas na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Vou suspender a reunião só um instante. 22 de novembro de 2017 e 17 de novembro de 2017. Seja enviado a pedido de providência à Secretaria Municipal de Saúde, Belo Horizonte, e à Administração Regional Municipal, Venda Nova, solicitando envidar esforços para que seja aberta a maternidade Leonina Leonor, cuja inauguração estava prevista para 2009, mas ainda não ocorreu. A deputada que subscreve, nos termos regimentais, seja enviada... A deputada que subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a visita dessa comissão à Secretaria de Estado de Administração Prisional, a fim de discutir sobre a situação das mulheres no sistema prisional de Minas Gerais. A deputada que subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a visita dessa comissão ao Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, localizado em Vespasiano, Minas Gerais, a fim de verificar a situação das detentas naquela unidade prisional. A deputada que subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a visita dessa comissão à Penitenciária Professor Jazon Soares Albergaria e ao Presídio de São Joaquim de Bicas II, localizado em São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, a fim de verificar a situação das detentas naquelas unidades prisionais. A deputada que subscreve, nos termos regimentais, seja encaminhada ao secretário de Administração Prisional para conhecimento às notas sacrigráficas da 11ª reunião extraordinária dessa comissão, audiências públicas realizadas em 27 de novembro de 2017, com a finalidade de debater a situação das mulheres privadas de liberdade em Minas Gerais. A deputada que subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja enviada a pedido de providência à Secretaria de Estado de Administração Prisional, solicitando que seja observado o direito de todas as mulheres... Só um instante. A deputada que se subscreve... Também? A deputada que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão Extraordinária de Mulheres para debater o modelo e boas práticas de assistência à mulher do Hospital Sofia Feldman. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais, reunião com convidados da Comissão Extraordinária das Mulheres para debater o modelo e boas práticas de assistência à mulher do Hospital Sofia Feldman. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Se o deputado Mário Henrique Castro estiver de acordo e o deputado João Leite e a deputada Marília é autor do requerimento, permaneçam como se encontra, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos à presidente da Comissão Extraordinária da Mulher, deputada Marília Campos. Quero agradecer o apoio dos deputados, alertando sobre a questão que envolve Sofia Feldman. Hoje nós tivemos, na semana passada, deputado João Leite, eu visitei o Hospital Sofia Feldman, destinei 645 mil das minhas emendas parlamentares ao hospital. É um hospital de atendimento à mulher, uma maternidade, modelo de atendimento não só para o Brasil, para Minas Gerais, mas também modelo internacional. E tive a oportunidade de visitar o hospital e pudemos verificar lá um processo de esvaziamento do atendimento do Hospital Sofia Feldman. Hoje eu participei de uma manifestação na Praça Liberdade, fizemos uma passeata, fomos até a Prefeitura de Belo Horizonte, no sentido de que ocorra o diálogo. Os números têm que ser colocados na mesa, a contribuição da Prefeitura, do Estado e da União, ela tem que ser dada e garantida por todos os entes, uma vez que o hospital realiza mais de mil partos, mês, mais de 40% em Belo Horizonte, o restante no interior, são 300 municípios que são assistidos. E a informação que eu tive no hospital é que o repasse do Estado está atrasado e o repasse da Prefeitura de Belo Horizonte não é feito com dotação do orçamento municipal, apenas a Prefeitura repassa o orçamento que vem do governo federal. Então, é nessa perspectiva que a gente faz essa audiência. Hoje nós tivemos uma reunião com o secretário de Ações Institucionais da Prefeitura de Belo Horizonte e a nossa expectativa é promover o diálogo no sentido de fortalecer o atendimento do Hospital Sofia Feldman. E, certamente, essa audiência pública, o requerimento que foi aprovado, vai caminhar nessa perspectiva. Então, agradeço imensamente a participação dos deputados, que viabiliza a continuidade da nossa luta. Indago aos deputados se querem se manifestar ainda nessa audiência. Não querendo se manifestar, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.